Alô galera que acompanha o trabalho, Emerson Brasa Music, sua emoção em primeiro gabanjo, em faia maciço, se liga no som do instrumento, não vou falar nada, já entra em contato comigo aí, me segue no Instagram Emerson Brasa Music e Facebook e Youtube também, ótima qualidade de som alto. Gostou? É só me chamar, valeu, valeu, tudo a pronto entregue, hein?